da comissão especial do deputado Valdir Cobalchini, onde tivemos oito audiências públicas, tivemos um trabalho incansável com a participação de todos os setores da sociedade catarinense organizada, todos os setores produtivos, todos os órgãos públicos, desde o IMA até a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, assim por diante. E, para que haja mais tempo, para que todos os deputados tomem conhecimento desse relatório, nós precisamos, então, definir o calendário de tramitação e a proposição consensada com os líderes, em função até dos horários das outras matérias que serão apreciadas. Hoje, a apresentação do cronograma, dia 16 do 12, quinta-feira da próxima semana, até às 12 horas, é o prazo final para a apresentação de emendas. Ressaltando que, além dos deputados, nós também já estamos enviando a cópia do projeto, que teve mais de 800 sugestões de mudança, já foram enviadas para todas as entidades que contribuíram com esse novo Código Ambiental. E, no dia 21, às 11h30 da manhã, depois da reunião ordinária da CCJ, nós reuniríamos, deputado Ivan, deputado José Milton, essas três comissões para a apresentação do parecer final. Senhor presidente, pela ordem, deixe-me fazer um questionamento. Eu tenho um projeto de minha autoria que tramita na casa e discute a questão de autonomia das fundações municipais do meio ambiente em relação a alguns processos licenciatórios. Você nem se acha que dá para incorporar... Todos os projetos que estavam em tramitação, que tratavam de assuntos pertinentes ao Código Ambiental, foram tratados pela equipe técnica, foram incorporados às sugestões, algumas acatadas e outras não, e esse caso também será devidamente explicado. Obrigada, presidente. E a votação em plenário no dia 21 à tarde. E essa seria a sugestão de cronograma, é bem apertado, mas o fato de apresentarmos o cronograma hoje é justamente para que todos pudessem ter mais tempo de procurar se interar desse Código Ambiental. Deputado Valnei. Só solicito que a assessoria distribua cópia desse planejamento, desse cronograma. Sim, todos receberão a cópia, já está sendo preparada. Eu estou de acordo, senhor presidente, por mim está ok. Deputado Ivan, com a palavra. Só queria aproveitar a presença dos deputados para comunicar que ontem o Congresso Nacional aprovou proposta da Assembleia Legislativa que modifica as regras das áreas urbanas consolidadas da Santa Catarina. Um trabalho que nasceu aqui na Assembleia, junto com o deputado Titon, na construção do Código Ambiental, que foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça. A Assembleia corrigiu e indicou um indicativo de lei para o Congresso Nacional. E ontem o Congresso aprovou, o Senado modificou e ontem o Congresso reestabeleceu a competência legislativa dos municípios para legislar sobre a área urbana consolidada. Um grande avanço, senhor presidente, em questões ambientais de Santa Catarina. Bem lembrado, presidente Milton, também acompanhei essa decisão ontem do Congresso e nós já tínhamos, sob a sua relatoria, já consta da nossa proposta, do nosso projeto, antevendo, inclusive, aquilo que fosse acontecer. Mas, em caso de que não tivesse havido essa deliberação, o Código Ambiental de Santa Catarina iria prever, como vai, sim, de que essas áreas consolidadas do perímetro urbano se reportem ao plano diretor, aos municípios. Só mais um assunto para a gente deliberar. Nós faremos o relatório conjunto, deputado José Milton, e, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos indicando o deputado Waldir Cobalchini para ser o relator até, pelo trabalho que desenvolveu à frente na presidência da comissão que tratou desse trabalho, e também por ter sido o deputado que fez a indicação de revisão do Código Ambiental. Eu pergunto, mas tem que ter um relator em cada comissão, embora seja único. O deputado Ivan Atos faz pela Comissão de Turismo, o deputado José Milton faz pela Agricultura. De acordo? De acordo, senhor presidente. Só formalmente, então, os deputados que concordam com o cronograma apresentado permanecem como se encontram e os demais se manifestam. Aprovado as nossas proposições. Muito obrigado. Desculpa tê-los retidos mais cinco minutos aqui no plenário. Bom fim de semana a todos. Valeu, Ivan. Compreu. Valeu, Ivan. Fecha.